Música O Superior Tribunal de Justiça condenou uma microempresa a pagar indenização de 5 mil reais a 4 times de futebol por produzir carteiras e mochilas com emblemas dos clubes sem autorização. Foram apreendidos 19 produtos com os escudos do Corinthians, Palmeiras, Vasco e Santos. Na primeira instância, o juiz considerou o valor das mercadorias encontradas para estabelecer a indenização por danos morais. O equivalente a 190 reais. Os clubes recorreram, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. O caso veio parar aqui no STJ. A alegação dos times para o aumento do valor da indenização foi de que uma vez comprovado o comércio de produtos piratas, a legislação determina o dever de indenizar mediante critério mais favorável ao prejudicado. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, aceitou parcialmente o recurso. Ela manteve o valor da indenização por dano material em 190 reais, mas condenou a empresa a reparar os clubes também por danos morais, decorrentes da violação ao direito de exploração exclusiva da marca pelos times de futebol. O que ocorre aqui é o uso desautorizado da licença para aplicar aquelas marcas. Esse uso desautorizado, ofendendo o direito ao exclusivo, é que gera o direito de indenização por dano moral, independentemente da comprovação ou não desse dano moral. Os ministros da terceira turma fixaram o valor da indenização por danos morais em 5 mil reais a cada um dos clubes. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma